E Chirol, foi o gol que abriu a goleada de uma seleção jovem e desconhecida sobre o Necaxa, campeão amador do México. Um gol de um artilheiro que pisou no Maracanã pela primeira vez, matando no peito e virando com força e categoria para marcar o gol da rodada. Já sem, com os merecidos beijos de todo o quente.